Começou hoje a 40ª edição da Expovel e a feira é o destaque da nossa agenda de agronegócio dessa semana. Entre os dias 25 e 29 de setembro acontece a 43ª edição da Expovel, a exposição Feira Agropecuária e Industrial de Cascavel. Mais de 135 mil visitantes são esperados este ano ao longo dos cinco dias de programação, que conta com shows, rodeios e atividades para toda a família.